E na véspera do começo da COP26, em Glasgow, os líderes do G20 fizeram um acordo sobre as ambições climáticas. Os países do grupo são responsáveis por 80% das emissões de gases poluentes. O domingo foi marcado pelo encerramento do encontro de líderes do G20, grupo formado pelas nações mais desenvolvidas. Os chefes do Estado jogaram moedas na famosa Fontana de Treve, no centro de Roma, mantendo a tradição para garantir o retorno à cidade eterna. No último dia de reuniões, o G20 alcançou um tímido acordo sobre o clima. O grupo se comprometeu a limitar o aquecimento global a 1,5 grau em relação à era pré-industrial e reduzir o uso de carvão. Mas uma data precisa para a neutralidade de carbono não foi definida. A pressão sobre os líderes do G20 reunidos em Roma desde sábado foi forte. Os apelos por medidas ambiciosas se multiplicaram. Outro acordo alcançado está relacionado à economia. Os países do grupo vão devolver às nações vulneráveis 100 bilhões de dólares, da soma total dos direitos especiais emitidos pelo Fundo Monetário Internacional para enfrentar a crise provocada pela pandemia. Ainda na área econômica, os líderes confirmaram um acordo histórico sobre uma reforma internacional que pretende acabar com os paraísos fiscais a partir da introdução de um imposto global de 15% sobre os lucros das multinacionais. Obrigado. 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 Obrigado.